Muito obrigado, agradecer a Deus, agradecer a todos os colegas, agradecer a casa, ao mesmo parceiro. É uma dica, um beijo no coração, toda a mesa, em nome do Maestro Agostinho do Acordeon, eu salvo todos os irmãos e os irmãos, em nome do Maestro Agostinho, eu salvo todos os irmãos e os irmãos. E Valdé, eu lembro bem, e eu dedico esse momento ao grande Agostinho, um dos melhores sanfoneiros que eu tive o prazer com você. Obrigado.